Então vem. A diferença entre você e o ciclope é que os dois falam que soltam a raiva no olho e não enxergam. Eu falo sobre o freestyle, mano. No tricote, você não é criado pelas ruas nem pela norte, você só é inimigo do seu corte. Viu do meu corte o que eu vou falar pra tu aí? Manda nesse beat room, mano no cu. Agora eu vou falar do ciclope. Você só tá olhando do norte. Se liga, meu mano. Vem. Eu não sei nem. Vai. Mas eu sou pistadeiro, você é inimigo do barbeiro. Tu não corta o cabelo. Por que, mano? Tu tá sem dinheiro? Se quiser eu te ajudo. Até porque minha irmã é pederastia. Você é inimigo do barbeiro, não vai cortar cabelo e esquecer que o amigo teu barbeiro tem família? Tem. Pode deixar, pode deixar. Tá trancado? Deixa eu puxar. Mais em 3, 2, 1. Rima. Pouquei do beat. Pude no beat e cacheou meu cores. Vou mandando na man street. Vou te esculair nesse beat. Se liga, mano, eu não sou cyclope, mas se você fosse o cyclope, foi que eu foi acervado,